Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E pessoal, acabou de atualizar o jogo aqui, mano, tô gravando de tarde, tá um calor do caramba aqui, mano Já pra entrar no clima de Summer Games, nos jogos de verão Pessoal, já fiquem ligados que tá tendo coisa nova aqui, mano Tá tendo eventinho, pegar a skin de graça aqui, ó O Doomfish O Doomfish do Zap Zap lá, mano, o nego do Zap Aqui, ó, tem skinzinha na loja aqui, ó Claudio tá online ali já Skinzinha da Mercy, essa skinzinha tá meio mais ou menos, mas tá da horinha, né, mano Tá da horinha essa skinzinha aqui Assim, poderia ser melhor, poderia, mas Tá valendo, tá valendo E pessoal, bora fazer... Eita Ah, haha Fiquei de referência, né Da hora, da hora, da hora, da hora Não tinha visto ainda não É muito caro fazer essa skin aqui, mano 2.600 esse Esse pacote, velho, meu Deus do céu Acho que de resto não tem mais nada novo, né Nem coisinha aqui na Virtual League É, uma tristeza, mano Mas chegou, pessoal, o Summer Games e bora lá Antes do seu ball Depois vamos aqui pro Winston's Beach Ball Não, Beach Ball Winston's Beach Volleyball Bora lá, rapaziada, bora lá Beleza, pessoal, achei outra partida aqui Mas, pessoal, o negócio é o seguinte, mano Tá bugado esse modo aqui, rapaziada Só tá caindo no servidor NA, velho Eu tô literalmente jogando o tempo do outro, pessoal Com 170 de ping, velho Ele tá muito lagado, velho Se não me engano, essa já é a terceira, quarta partida Que eu tô tentando jogar Mas eu tô aqui tanto, tá ligado? Pra tentar cair no servidor BR E não vai, velho Só cai só no Só cai no No servidor NA, velho Não dá, rapaziada Bora jogar isso aqui Só pra falar que tô jogando, tá ligado? Porque não tem o que fazer, mano 170 de ping, pessoal É muito alto, velho Esse modo depende demais de ter um ping bom Certeza que esses maluquinhos aqui Tão jogando com ping bar, sabe? Ou menos que o meu Caraca, velho Eu já iniciei o jogo também, pessoal Nossa, olha Foi gol contra Pra, sei lá Falar que pode ser o ping Mas é não Eu já iniciei até o bagulho aqui Mano Ridículo, velho Ridículo Tipo, literalmente O meu Meu boop aqui não funciona, mano Ele pegou contra? Ou não Ele pegou contra ali Ai, meu Deus do céu Que nojeira, hein, rapaziada Na moral, velho Só porque eu tô feliz, mano Com o Luciobal voltando aqui É só obrigado a jogar com 170 de ping Ai, eu tô na blizzard Eu tô na blizzard Cai, mano Quase o cara fez Aqui não pode ficar usando muito Indo pra cima aqui Eu vou ficar só no chão Pra falar real Falar meu negócio Vai tudo doado Nossa, a bola foi lá pra trás Gol Mano, eu acho que é só o mesmo cara Que faz gol toda hora Vamos ver É diferente Ah, não Acho que foi diferente Dessa vez Não, não dá Fazer Na moral, velho Ai, ai Meu Deus Talvez amanhã O ping já esteja normal Ou talvez mais tarde Mas no momento que eu tô gravando Acabou de ser Visualizado o jogo aqui E tá zoado, velho Tá zoado, tá zoado Tá zoado Ai, quero fazer gol Eu acho que acertei o bagulho Vem desse mapa aqui Que tem esses negócios No meio do campo Aqui também, né Cruzão, cuidado aí, velho Como o goleiro Não vai ser muito bom aqui, não Não dá, velho Não dá É muito lag, rapaz É, não dá, mano Não dá Eu falo porque Quando eu uso Meu M2 aqui Que é o bupezinho dele Pra jogar pra longe a bola Não vai, tá ligado Os caras tem muito mais vantagem Nesse modo aqui Muito mais vantagem Chega a ser ridículo Aqui, ó Tecnicamente Era pra bola ele ir pra frente, sabe Se tivesse com o ping normal É Vai fazer outro gol já Gol Ah, pessoal Não dá, mano Não dá, não dá Essa já é Terceira, quarta partida Que eu tô tentando entrar E não vai, mano Todas partidas assim Tudo caindo com o ping alto 160, 170, 180 Que é o servidor NA Ridículo, mano Ridículo, rapaziada Não começamos bem Com o Lúcio Ball, beleza Bora pro Vôlei de praia lá agora Bora lá, bora lá Não quero ver o que esse cara fez, não Sai fora Beleza Deixa eu me partir daqui Bem rápido, hein Eu não sei jogar esse negócio ainda Eita, pera Tem um monte de herói Ah, que certo Você vai jogar a bola pra Ah, rapaziada Você tá querendo o servidor NA, velho Ah, mano É triste, hein Aí é triste Deu na Blizzard Bora de Baptiste, mano Baptiste tá na O clima de praia aqui Ah, mas não dá, pessoal 160 de ping, mano Aí não dá, velho Meu Deus do céu Pra quem vai falar aí, pessoal Já reiniciei até o meu Meu PC aqui, mano Iniciei o jogo Tudo Já aí mesmo assim Tá caindo no servidor Coisado Tem que bater só? É, parece que só bater Ai Você acabou de voar pra trás, cara Ah, mano Não vai, velho Eu bati a bola Não foi Vamos ver se vai ir agora Não, não dá pra ser Na moral Muito lag, mano Muito lag, muito lag O cara pode voar lá, mano Você tá maluco? Vai roubar demais O cara nem quitou, velho O cara fez gol contra ali O gol não é O que mesmo é cesta? O que que é? Esqueci o que que era Ataquei pra que lado lá, hein Ataquei pra frente ainda Cadê o bagulho de pular? Oxe Ah, mas ela está com a menos, mano Nossa, parceira De moral Falar a verdade Que pra mim Você bota a maior, hein Meu Deus do céu Então ia fazer isso só, mano Joga pra frente E o outro cara joga e já era Ah, estamos com a menos O cara não pica ainda, velho Aí, um Então jogo Ô, mano O cara tá voando, velho Aí, mano O meu negócio tá funcionando Mano, esse modo Tá muito ruim, velho Na moral Fica um lag ainda Na verdade Tá ruim por causa do lag, mano Ah, dá pra usar as habilidades Ah, tá ligado Dá pra usar as habilidades, mano Eu sou burro também Beleza Agora dá pra ficar mais fácil Posso pular, pelo menos Joga pra noite, zão Vou cortar aqui Já era, já era, já era Os caras perderam lá já Ah, dá pra pular então, rapaziada Então tá de boa, então, hein Virada, virada, virada Sabe qual é o meu parceiro Cadê a bolota? Isso daqui A gente não joga pra nós, hein, tiozão Boa, tiozão Já era, rapaziada Já era, já era Tão perdido, tão perdido Ai, pulei errado Não Não, 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 não Ah O cara conseguiu ainda, mano Quanto ponto que é esse bagulho aqui? Ah, jogou muito pra cima Ai, bola, tu não vai, mano Nossa Foi, 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 foi Cara que tu É do time deles, pelo menos Então pegar um personagem que pode fazer diferença então, rapaziada Zoado, sim Eu tô desviando aqui na vida real Caralho Atirando a bola Não Boa, Winton O Winton tá jogando bem, mano O que que essa ult faz aqui, será? Eita, pega Não fez nada Acho que é pra jogar a bola mais longe Sei lá, sei lá, sei lá O cara pegou a moral já, hein Nossa Pegou nada O cara jogou pra frente Se todo mundo tiver lagado Tá de boa, pessoal Mas eu acho que só eu tô lagado, velho Acho que é só eu tô lagado Ó o Winton Caraca, o Winton tá profissional já mesmo, mano Ele dá dois pulos ali Ó o outro ali também É por causa que eles tão jogando sem lag, mano Nossa, mano O cara fez O cara jogou errado É que eu acho que o cara tá jogando sem lag, mano Na moral É aqui atrás Nossa Nossa, velho Que isso Ai, meu Deus do céu Vamos ver Tentar fazer uma Ter um biarra aqui Mas eu acho que nem eu que tô acertando Esses bagulhos Acho que é os caras, hein Aí, mano Nossa, eu bati e não foi, velho Ah Não dá, mano Não dá, rapaziada O lag não deixa, velho Eu vou tentar jogar mais depois, pessoal Talvez amanhã em live Mas assim não dá, mano Tá muito lag Muito, muito lag Nossa, 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 mano Bateu na rede, velho Essa decepção, mano Acho que é dez acaba Tocando musiquinha já Ai, o cara fez coisa Fez Ponto Ponto pra nós Tá bom, tá bom Como é que eles fizeram nove já Tá ligado Eu queria jogar bola aqui, hein, mano Batilzão Nossa, os caras não pegaram E aí, aí What's up? Aí, ó Ah, não deu pra dar duas jogadas Batilzão Nossa, cara embananar tudo Olha a bola Lá na frente O cara pegou ira, velho Foi, 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 foi Não, bola, vai pra lá Caraca, mano Ah, eu acho que talvez esse Essa Uchi Pegue mais longe o soco Sei lá Eu tô falando besteira Vai ficar aqui nesse negocinho verde Ai, foi pouco Ah, ainda bem Fez contra Pô, é da hora Esse modo aqui, fazeada Legalzinho, legalzinho Talvez alguma hora Deve dar Dar estresse, né Mas com esse lag Que eu tô falando Real que não dá pra jogar, não Mais pelo entretenimento Aqui mesmo Ah, mano Quase que eu fiz contra Ainda bem Nossa Bora, 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 bora Não, velho Rune que a farra voa, velho O cara pegou lá de longe Ah, mano Quero tá com tudo errado aqui Mas é, pessoal Com isso tá meio mal, velho Meio mal Na real, muito mal aqui Os jogos de verão Mas, pessoal Tem que fazer aqui, mano Tá muito lag, beleza? Pessoal, se vocês gostarem Desses vídeos aqui Do jogos de verão Eu trago mais Mas digam aí, mano Escrevam nos comentários aí Se vocês querem mais vídeos Do jogos de verão, beleza? Eu achei da hora, mano Fala em raio Eu achei da hora aqui O Cebol eu gosto bastante Mas Com esse lag não dá, velho 170 de ping é muito, pessoal Muito, muito, muito E é praticamente um projétil aqui, velho Obrigado Não dá, pessoal Muito lag, muito lag Mas, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Para que a oportunidade Para nós Escreva aí nos comentários Se querem que eu jogue mais Jogos de verão, beleza? E que coisa Eu trago mais vídeos Para vocês aí De jogos de verão E se torne membro também Pessoal Bora bater os 10 membros aí No canal Para bater o recorde de membros aí É nóis Valeu Falou E fui Fica com Deus Tchau 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 Tchau